Olá, a terça-feira será de tempo nublado na maior parte do Rio Grande do Sul. A temperatura segue amena e não deve passar de 26 graus na região. No Vale dos Sinos, o dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca e isolada, mínima de 14 e máxima de 26 graus. No Vale do Paranhana, o sol deve aparecer fraco entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 15 e 23 graus. O dia intercala períodos de sol com momentos de muitas nuvens ainda no Vale do Caí, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já na região das Hortências, o dia será de tempo firme, mas a temperatura cai um pouco mais, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Tempo encoberto com pequena possibilidade de chuva no litoral norte do estado. A temperatura varia entre 17 e 22 graus. No Vale do Gravataí, o dia terá sol entre muitas nuvens, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Uma ótima terça-feira a todos!